Fala galera, beleza? Olha aqui, isso é mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje com mais um vídeo de Badwoss no canal E dessa vez galera, tô aqui Pra trazer uma textura do Bob Esponja Mano, ela tira o lag Ela é boa, mano, ela é boa pro estilo de Badwoss Tá ligado bem diferente, né Enfim gente, comentem temas também De Badwoss pra me trazer no canal, ok E mano, assiste o vídeo até o final, você vai ver Mano, é muito legal essa textura, muito legal mesmo, né Ela até fala comigo, cara, é muito boa mesmo, né Enfim gente, então, vamos lá Pra partida! Bom galera, vai começar Essa partida então, eu tô aqui com essa textura aqui Do Bob Esponja, mano Caraca, ela é um pouquinho, um pouco confusa Pra mim, porque sei lá, olha só Os blocos aqui, é meio estranho Né, mano, a lã até é de boa Né, mas a espada, por exemplo A espada é a cabeça do Patrick Caraca, mano, então tipo assim, o Bob Esponja Tá dando as forças aqui pra gente ganhar essa partida Né, se vocês quiserem mais texturas Assim, diferentes aqui no canal Comenta o nome aí da textura, ok Que eu vou trazer, ok, porque eu quero fazer Elas coisinhas diferentes aqui pra vocês, ok Ó, olha só, mano Não ouço nem a fome e a E a parada ali, mano Então é um pouquinho mais difícil, galera É um pouquinho mais difícil, mano Tá de boa dessa aqui, aqui Essa maçãzinha dourada Olha a maçã dourada como é que é, mano É a cabeça do pai do Bob Esponja Né, enfim Ah, já sei como fazer, galera Vou chegar ruxando aqui, ó Ali, na ilha do vizinho Olha só, já tá até no meio Já tá até no meio, galera Então vou ter que ir pra lá mesmo O mais rápido possível E olha só, mano O mapa é tipo d'água também, mano Caraca, foi meio que Na sorte, tá ligado Ô, louco Vamos lá E salve aí pro Fernando Al... É, como é que é? Eu esqueci o nome dele Apareceu no chat ali Ô, louco Calma aí Eu já vou ler Eu já vou ler Só vou destruir esse cara aqui Eita Calma aí Eita, mano Tá, pronto Cheguei Olha só, mano Ele tá vindo agora Vou quebrar Olha só, mano Esse é verde Caraca Quebrei Boa, galera Aê Deixa eu comer a maçã dourada aqui E que é isso? Vocês viram o bonequinho falando? A textura fala comigo Caraca, mano Que legal E o que é isso aqui? Diamante Ô, louco Deixa eu comprar a armadura de diamante aqui Vê como é que é Ela é verde, mano Caraca Que engraçado, velho Tá Vamos lá Deixa eu pegar aqui Esse padinho melhor também De ferro E é de diamante, mano Caraca Ela é a cabeça do Patrick Ô, louco Então eu vou guardar aqui Ah, já sei Oito ovos Vamos pra uma machadinha agora Né Pra ele ficar mais tranquilo, galera Prontinho Né Vamos lá Vamos lá Quem tá lá no meio Ih, rapaz Ih, rapaz Olha só, mano Que da hora O diamante É uma coroa Ô, louco Tá Tem um rag aqui na partida Ô, louco Vamos lá Eita Tchau Matei Ahn Quem que eu matei? Ué Quem que eu matei? Ah, acho que o cara do time laranja, hein Eita Tem um cara aqui Que isso? Eu vi que Meu Deus Tá, vamos lá Vamos matar ele aqui, então Boa Nice Agora o cara vem Mas eu tenho massa dourada E aí E aí Quer vir mesmo? Quer vir mesmo? Eita Matei Vai caindo aí no void Né Beleza Vamos lá Pronto Nice Essa textura é boa Dá sorte pra mim Gostei Vem cá Eita Vai Vai Nossa, mas aí Acho que difícil O cara não leva dano não Ô, louco Desliga Tá me culpando muito Caraca Boa, galera Consegui Aqui não tem massa dourada Não guardei no balde do Andy Caraca Tá Eu só faço o seguinte Faço aqui o upgrade da minha vida Né Boa Pronto E aí Pronto Já fiz o upgrade dos meus minérios também Né Já posso ir lá pro meio de novo, mano Olha só Vou lá pro meio E falta mais Mais quantos times? Mais cinco times Ô, louco Vamos lá Mais quatro times no caso Ô, louco Aí Salta pra quem? Pra Camille Salta pra Camille Ô, louco Galera Não dá pra me tirar a print não Sabe por quê? Porque senão a partida não fica Fica sem graça, sabe? Fica aquela coisa paradona Né Eu gosto de, mano Ruxar, tá ligado? Fica bem melhor, gente Bem melhor mesmo Olha só Preciso pegar esses blocos aqui Coloca aqui Eita Eita Boa Aí Não posso Ah, olha só Olha só Galera Vamos jogar de boa, mano Vamos jogar de boa Olha só, mano Ainda bem que não tem flecha Senão Você tem isso, né? O que que tá fazendo aqui? Olha É hack Caraca, mano Tá Acho que não é hack não Acho que tá bugado mesmo Tá Vou comprar aquela picareta aqui, ó Boa Pronto Dima Nice O cara tá lagado, hein Eita Que isso Que isso Onde o cara foi, mano? Tá Vamos lá Boa Pronto Nice, mano Caraca Tá Eita O cara tá muito lagado, velho Tá muito lagado Morri Ai, mano Perdi Ai, caraca Vai na minha ira, não? Não Não Caraca Nossa, mano Ainda bem que eu consegui Ainda bem que eu consegui, mano Quase que ele quebrou minha cama Ô, louco, velho Fui muito na sorte Enfim Vou pegar aqui o bloco aqui Vou tentar perseguir de novo Né, mano Não pode deixar aqui aberto, não Ô, louco, velho Tá Tampar aqui Boa Pronto Tampar por cima Tampar aqui do lado Né Boa Vamos lá Seguinte Agora sim Eu tô mais preparado Vou comprar até uma espada de ferro aqui, ó E já vou ruxar, mano Eu vou ruxar pra coelha Acho que é do vermelho que o cara veio aqui Né Então tem que ficar esperto com esse cara aí, galera É lá do outro lado, lá Tá pertinho Né Ih, mano Ainda tem, tipo Quatro pessoas ainda, mano Então a partida tá muito tranquila Né Então a gente tem que ruxar, mano Se a gente não ruxar não vai dar certo, né Ahn Olha só Caraca, mano Tem quatro diamantes Ó Eu já sei o que eu vou fazer, galera Eu vou lá no Eita Que que é isso aqui? Que que é isso? Caraca, mano Tem dois caras juntos aqui, mano É time? Que isso aí? Não dá, não Tá Eu vou lá no vermelho mesmo, galera Vai no vermelho Eita Eita Olha só Vai Vem, vem Vem Matei, boa Que isso, mano? Caraca, tá todo mundo aqui, velho Assim não dá, não, galera Eu vou voltar Vou precisar Vou precisar me preparar mais Porque eu tô Tô meio fraco agora, né, mano Tô aqui com quatro corações só Né Pegar essa esmeralda aqui Vou ter minha ilha Vou comprar aquela espadinha mais bolada que tem Tá ligado? Que é a cabeça do Patrick Né Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, galera Acho que eu vou comprar até do azul mesmo Vou lá no meio dele, não Vou daqui mesmo, ó Olha só Quer ver? Ah, já sei como vou fazer também Faz esse upgrade aqui Né Esse aqui Boa Ih, compra aqui a espada Cabeça do Patrick, mano Olha só Caraca, mano É muito da hora É muito da hora, velho Ih, cadê? Tem mais diamante? Tem mais diamante Vou fazer até o upgrade aqui também, ó Aê Boa, mano Caraca Tá, boa Agora sim, tô preparado Vamos lá, então Será que tem alguém na minha ilha? Tomara que não, galera Tomara que não Tem ninguém lá, não Né Vamos lá, então Qual ilha que eu devo ir? Acho que vou na ilha do vermelho mesmo, hein Por exemplo, não tem machado Tá, eu arrisco mesmo assim, galera Eu arrisco mesmo assim Ai, cara Quase que eu caí Ah, que que é isso? Ô, louco Eu vi, hein Eu vi, hein Tchau Ai, não cai Eita Ah, mano O cara tá de hack, eu acho, hein Tá adiantando aqui bem Que ele ativou na hora, hein O cara não caiu, velho Tá Vamos lá, então Olha só Desviar a cama do roxo Né Isso mesmo, né Ô, louco Tá, eu acho que vou comprar um machado daqui mesmo, galera Machado ou TNT Acho que TNT é melhor Pra TNT aqui, ó Ô, louco Achei que TNT ia ser uma coisa diferente, tá ligado? Sem uma bolha de sabão Não sei, né Que o Bob Esponja é bem imprevisível Ok Vamos lá Boa Olha ele aqui Olha ele aqui Eita Desceu a ponte dele? Caraca, mano Tá, eu tenho que ir lá agora Tenho que ir lá, sim Aí Boa, galera Prontinho Prontinho Eita Sai, 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 sai Matei de novo Nice Boa Coloquei TNT Agora já era, mano Já era Boa Vamos lá Eita Eita Matei Boa Vou matar ele de novo, ó Nice, galera E só tem só o cara do time branco vivo agora Quer ver, ó Vamos lá Eita Eita Me compra não Me compra não Matei Boa, galera Prontinho E vou comprar até uma maçãzinha dourada aqui, ó Deixei a minha lá na ilha, galera Sem pesquisa Tem que botar no Baldo Índia Tem que tentar sempre, né Enfim O cara até fala comigo, mano O pai do Bob Esponja Né E agora eu vou lá procurar o cara do time branco Só pra exterminar isso daí, galera Eu já não sei onde ele tá, mano O cara se escondeu aí, né Não tem camo Então se ele estiver na minha ilha, ferrou Ah, olha ele lá Olha ele lá, galera Olha ele lá, mano Tá Já sei, mano Eita Se ele pegar esses itens aqui também, ferrou pra mim, né Ahn Deixa eu pegar isso aqui Né Acho mais Acho melhor Eu não ir direto Ele pode jogar uma bomba em mim, galera Então, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui na Ilha do Rosa Vou comprar um Enderpeel, tá ligado Só pra precaução E aí depois eu vou lá pra ilha dele, né Ok, ó Vamos lá Peguei aqui Ah, Enderpeel Olha, cadê a Enderpeel? Ai, ferrou, galera Eu não sei onde tá a Enderpeel, mano O que que é a Enderpeel aqui? Ah, é isso aqui? É Enderpeel? Ô, louco Então tá, né? Então tá, né? Vamos lá Ó, olha a Enderpeel É algo viva, mano Ô, louco Você tem ele certinho Você tem ele certinho Vai, vai Nossa, mano Caraca GG, galera GG Ganhei A textura do Bob Esponja Confunde um pouco Mas é boa Tá ligado? Eu acho que ela até tira o lag, mano Cara, deixa eu ver aqui 178 FPS É, mano Acho que ela tira o lag sim Então ajuda bastante Né? Mas enfim, galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Ok? E comenta em temas Pra me trazer aqui no Bedwars Beleza? Então é isso aí, galera Um abraço pra todos vocês Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau